Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui da Intra Associação, do meu lado, meu querido Francisco Carlos. De quê? Francisco Carlos Silva. Silva, né? Francisco é um dos nossos líderes comunitários, é itabirano, é uma família tradicional. Qual que é a importância da gente reconhecer os líderes comunitários, Francisco? Você que sabe o que não é fácil ser líder comunitário, qual que é a importância da Intra estar reconhecendo aí? Heitor, eu considero o líder aqui, principalmente a Intra Associação, como equipe. É uma família. Bacana. E uma família comprometida com a relação, com os problemas da nossa comunidade, com a nossa cidade. Então, estar hoje aqui, para mim, é um motivo de satisfação, de alegria, de compartilhar com a minha família, né? Que ainda, para mim, é uma família. Esse dia, eu acho que a gente é muito pouco valorizado, mas a gente tem que erguer a cabeça e a gente reconhecer que a gente é importante nas políticas públicas do nosso município. E é isso que a gente está fazendo. É uma confraternização, né? Entre nós, liderança comunitária, para continuar lutando para cada dia uma Itabeira melhor. Agora, não é fácil ser líder comunitário. Por mais que faça, ainda tem aqui... É difícil. É difícil que a própria comunidade não reconheça o papel da liderança comunitária. Acho que a gente está lá para beneficiar a prefeitura. Muitas vezes confunde a gente como funcionário da prefeitura, que está levando alguma vantagem. Não percebe que o trabalho da nossa é voluntário. A gente faz isso. É porque a gente gosta de estar servindo de alguma coisa. É uma forma de vida, que a gente se apitou, né? E, graças a Deus, a gente tem, igual eu falei com você, a Inter, que é uma família. São pessoas simples, mas são maravilhosas. São pessoas imbuídas, realmente, numa atividade que é tentar levar conquistas para a coletividade. Agora, Francisco, a importância da Inter é muito grande. Porque ela, e nessa gestão da dona Rosinha, ela deu um up, né? Ela demonstrou o seguinte, que ela interfere, sim, que ela vai, que ela luta para a comunidade. A Inter é importante para a Itabira, né? Nossa Senhora, eu acho que se não fosse a Inter, se falasse umas coisas que a Itabira já não está boa, sem a Inter, eu acho que seria pior ainda. Porque a gente vai, a gente provoca o governo, a gente vai mostrando, vai puxando, principalmente, aquelas pessoas que não têm acesso aos poderes. O senhor hoje, para conversar com o prefeito, é quase impossível, né? A Inter chega e consegue. A Inter, de certa forma, tem uma possibilidade de conversar. Já com o secretário, a gente consegue ter uma proximidade. Não é fácil, não, mas a gente já consegue. Então, eu diria que nós, lideranças, somos uma ponte entre aquelas pessoas da comunidade menos acessíveis, com menos recursos financeiros, de, pelo menos, reivindicar seus anseios, as suas preocupações, né? Os problemas que há dentro daquela comunidade. Eu acho que a gente é um porta-voz. Uma ponte. É uma ponte. Uma ponte. Bacana, viu, Francisco? Obrigado, parabéns pelo dia do líder comunitário. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Estamos juntos. E seja sempre bem-vindo aqui em nossa casa. Bacana. Porque aqui a Inter realmente pertence à coletividade, à comunidade Itabeira. Bacana, Francisco. Eu volto daqui a pouquinho ao vivo aqui da Inter. Comemoração hoje do dia do líder comunitário. Importante reconhecer quem trabalha para a comunidade de graça. De graça, de graça. De graça, claro. De forma gratuita. O bom aqui da reunião é o café que a gente ganha. É, não. Ele estava feliz. Eu já estou bem. Eu estou tossindo muito. Bacana. Eu volto já, já, gente. Alcione, um abraço. Alcione está mandando um abraço para você lá, viu? Tchau, tchau, gente. Eu volto já.